Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô e hoje sou treinadora da seleção feminina. Acompanho todos os esportes olímpicos aqui na M Esportes. Comunica.br, o portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você, ao seu município e a cada canto do país. Acesse gov.br barra Comunica.br, nosso país em números, dados e ações. Muito boa noite para você que se liga na M Esportes, é dia de decisão no nosso esquenta. É dia de decisão lá em São João Del Rey, para você acompanhar junto com a gente a final do troféu em Confidência 2024 entre Atletique e Pouso Alegre. A gente já trouxe imagens lá do estádio onde você vai acompanhar a nossa transmissão. Eu sou Luísa Santana, grande expectativa para esse duelo de hoje, para essa decisão, você acompanhando junto com a gente. De um lado a gente tem o Atletique que vem em busca do seu título inédito e do outro lado o Pouso Alegre que vai vir em busca do bicampeonato da competição. Eu sou Luísa Santana, vou estar junto com vocês. E ao meu lado o craque Jameli, que já esteve ali no gramado. E Jameli, como é que fica aí o coração desses atletas, a cabeça para uma decisão como essa? Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite ao nosso espectador. E é uma final, né? Uma final, troféu em Confidência. O Atletique saiu bem, né? O Atletique deu a largada muito bem, conseguiu um excelente resultado. E agora jogando em casa. Mas do outro lado tem o Pouso Alegre que quer, mais uma vez, gritar é campeão, mesmo com um resultado reverso, né? Um resultado que tem que dar a volta o Pouso Alegre jogando na casa do adversário. Então a gente espera que seja um jogo de muito ataque, né? Porque não interessa para o Pouso Alegre outra coisa, se não sair para cima do Atletique para tentar reverter essa situação. É isso. Daqui a pouquinho, então, a bola rola às 8h30 da noite lá no Joaquim Portugal para você acompanhar junto com a gente aqui na Inesport, sempre trazendo desde o início do Campeonato Mineiro até então a decisão desse troféu em Confidência, disputado entre o quinto e o oitavo colocado. E aí só sobrou o Atletique e o Pouso Alegre em busca desse troféu para começar, vamos dizer assim, a temporada bem, né, Jamelio? É verdade. É um título, né? Sempre é um título, sempre é importante começar bem e também é colocar aí um selo de qualidade no começo da temporada porque é um título importante, né? É um título importante que dá muito status para o time e também dá muita moral para o resto da temporada, né? É isso. Vamos conferir, então, o primeiro confronto, né? Os melhores momentos em que o Atletique conseguiu conquistar aí a sua vantagem e venceu a partida por 3x1. Está autorizado, partiu, olhando para o Thiago Braga, bateu o pé direito, Thiago! Está autorizado, são cinco jogadores, mas ele prefere trabalhar atrás. Jogada ensaiada, chega aí para o Alazon Carioca, boa bola para o cruzamento, a cabeçada do Bruno, olha aí, cruzamento de primeira do Douglas, a cabeçada do Bruno, ó. Essa chance, lá vem o escanteio, lá vem bola pelo alto, a cabeçada, Thiago soltou! Gol! 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 Do Atletique! E aí o Léo Cruz, esperto, ligeiro, chegou antes que o Léo Príncipe botou no barbante, o Igor Goulart e tome lançamento, corrida, olha essa bola! Gol! Do Pão João Alegre! Felipe, uma bola quase que perdida ali na lateral, uma ponta direita, ó. Ele divide com o Edson e só fica acompanhando, e só fica torcendo. Foi atrás da bola, tentou se arrumar, boa a bola do Jonathan, o Carioca bateu para o gol! 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 Do Atletique! Esperou a chegada, arrancada lá do meio do campo do Alazon Carioca e rolou para o Camisa 11. Ele deu um tapa e aí de canhota, fuzilou o Thiago Braga, botou no barbante. É o segundo do Atletique que fica de novo em vantagem no placar. Alazon Carioca. No manduzão. Partiu o Jonathans. Pé a direito! Gol! Do Atletique! Essa foi na costura. Foi bem no cantinho a batida do Jonathans. Veja por esse ângulo a cobrança do Camisa 9, ampliando! Olha o contra-ataque agora do time do Atletique, velocidade do Robinho, parte para cima, toca na frente para o Rafael Conceição, bate... Tranquilo no jogo, alterações feitas aí para dar descanso aos jogadores. Mais uma vez o Braga fazendo a defesa. Gabriel Neto, puxa na canhota, traz para dentro, desarma o Yuri, sobra do Léo, cruzamento para o PH de cabeça! Na trave! Pênalti, acho que não foi, não. O PH vai cabeceando na trave, depois o Léo, como ele devolve a bola para o goleiro. Olha que recuo de amigo esse aí, Oswaldo. É, fogo amigo. Fogo amigo. Aí, ó. Tá, então, os melhores momentos dos primeiros 90 minutos, né? Dessa decisão, os gols ali do Alisson Carioca, teve o gol também do Léo Cruz e do Jonathans, que é o artilheiro, inclusive somando o Campeonato Mineiro, somando a repescagem, somando o troféu em confidência, são seis gols anotados aí pelo Jonathans e o Felipe Moreira, né? Que fez o gol do Pouso Alegre e um golaço, hein, Jamel? Golaço, né? Um golaço nesse primeiro capítulo, né? Dessa final, né? Um 3x1 do Atletique jogando fora de casa, é uma credencial muito forte para conseguir o título. Jogando em casa, pode perder até de dois gols, né? Então, é um resultado importante, mas o Pouso Alegre mostrou que é um time que vai atacar, que vai chegar. E não tem nada a perder, né, Luísa? Tem que sair realmente para tentar o resultado, ir para cima, porque só esses três gols aí de diferença que interessam para o Pouso Alegre. Inclusive, a gente viu ali o último lance da partida, o Pouso Alegre poderia ter até diminuído esse marcador. Exatamente, essa última bola na trave aí podia ser alguma coisa muito importante, né? É diferente um 3x1 do um 3x2. Você ter que ganhar de um gol só é diferente da obrigação que você tem desde o começo de fazer dois gols para conseguir reverter a situação. Então, aquela bola na trave, talvez se tivesse entrado, teria um panorama diferente para o jogo de hoje. Mas passou, passou, né? O negócio é o jogo dessa noite, é um jogo importante. Diante da torcida, o Atletique vai jogar diante da sua torcida para conseguir aí esse título. Exatamente, pessoal, comparecendo lá ao estádio para apoiar o Atletique. Inclusive, você falou aí, né, o Atletique tem aí a questão de dois gols, pode sofrer até dois gols no jogo de hoje, enquanto a equipe do Pouso Alegre vai precisar fazer três gols de diferença, o mesmo resultado que precisava contra o Itabirito na semifinal. E fez aquele jogaço, né, 5x2, 6x6 um agregado, conseguiu o resultado que precisava para chegar a essa decisão. É o que a gente falou, né? O Pouso Alegre já passou por essa experiência e sabe da força do seu time, sabe da força. Quem sabe não consiga, né, mais uma vez. Só que do outro lado tem o Atletique que não quer deixar isso acontecer, porque também já viu o que aconteceu contra o Itabirito. Então falou, ó, vamos tirar lições, né, vamos tirar proveito do que aconteceu para não deixar repetir. Então é um jogo, como a gente falou, que no primeiro capítulo o Atletique deu um passo importante, mas não vai ter a vida mole, não. Vai ter confusão, vai ter briga, vai ter jogo até o final, aí nessa segunda partida, né, da decisão do Troféu em Confidência. É, com certeza é garantido um grande jogo entre essas duas equipes. Inclusive tem um tabu, viu, Jameli? A equipe do Pouso Alegre não vence o Atletique desde 2000, ou melhor, desde 2021, quando subiu aí para a primeira divisão, né, do Campeonato Mineiro. Ou seja, são quatro confrontos, quatro vitórias do Atletique. Então tem esse tabu aí em jogo também, no jogo de hoje. Tem essa também, só que em final é diferente, né? Exatamente. Final o negócio é mais embaixo, tem mais responsabilidade, os times jogam tudo, né? Mas o Atletique tem aí muito a seu favor, né? Tem muito a seu favor para conseguir o título, mas vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Futebol é sempre uma caixinha de surpresas, como a gente costuma falar. Então, Pouso Alegre vindo, né, tentando aí fazer, reverter esse placar, inclusive para buscar esse segundo título, já foi campeão em 2021, e do outro lado enfrenta o Atletique, que conseguiu avançar nas outras temporadas para a próxima fase, né, do Campeonato Mineiro. Só que dessa vez acabou ficando em quinto, e aí tem a possibilidade de conquistar um título inédito ali para a sua galeria. É verdade. E a gente imagina, né, que o começo do jogo, num jogo como esse, né, Luiz, é muito importante, né, o início. Porque se o Pouso Alegre sai e vai, e pressiona, e consegue fazer um gol no comecinho do jogo, já enche de dúvida, né, o time do Atletique. Fala, opa, os caras já conseguiram isso uma vez, vieram com tudo, estão aqui. E também do outro lado, né, o Atletique se começa bem, se começa os 10, 15 primeiros minutos, pressionando, faz um gol, ou mesmo se não faz um gol, vai para cima e mostra que está afim de ganhar o jogo, aí facilita tudo. Então, eu acho que o começo do jogo é muito importante para ambas as equipes. Exato, e só reforçando, né, aquele jogo contra o Itabirito foi na casa do Pouso Alegre, né, o segundo jogo, que aí conseguiu reverter o placar diante da sua torcida. Hoje o cenário é diferente, é na casa do rival, e aí a torcida do Atletique provavelmente vai fazer aí a sua força na noite de hoje. É, vai tentar ajudar. Mas também tem o outro lado, né, se o Pouso Alegre faz um gol e vê que o time está sendo pressionado, a própria torcida já começa a pressionar o time da casa, porque fica, opa, será que hoje vai acontecer uma surpresa aqui? Será que eles vão conseguir reverter a situação? Então, é aquele jogo nervoso, aquele jogo psicológico que tem que ter muita concentração. Um jogo como esse, os detalhes fazem a diferença, uma bola parada, um cruzamento, uma marcação, uma saída de bola errada também, um chute de fora da área. Então, a concentração tem que ser 100%. E, claro, né, quando tiver a chance, num jogo como esse, que acredito que não vão ser muitas chances de gol, quando aparecer tem que chegar e fazer, porque aí que vai fazer a diferença para ver quem vai ser campeão ou não. É, aí não pode desperdiçar a oportunidade que tiver para decidir, então, para ficar com esse título do Troféu em Confidência. Já vou me despedindo aqui do Jamel e você fica aqui com a gente, porque depois do intervalo a gente volta e aí é com a decisão. Vão, são com os 90 minutos para você acompanhar Atletique e Pouso Alegre aqui na N Sports, apaixonados por torcer. Fala, galera! Aqui quem está falando com vocês é o nadador olímpico Léo de Deus e você está na N Sports. O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. Olá, pessoal! Aqui é o Marcos Almeida, atleta olímpico, e você está na N Esportes. E você está na N esportes. E você está na N esportes. E faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Sou Matheus Figueiredo, presidente da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo. E estou aqui na N esportes. Muito boa noite para você que se liga na N esportes. A gente chega com imagens do estágio Joaquim, Portugal, lá em São João Del Rey, Minas Gerais. A explodir a bola vai rolar daqui a pouquinho, às 8h30 e meia. Para a segunda e decisiva. A partida da final do Troféu em Confidência. Para você competir junto com a gente. Jogaço. Entre um quadrão de aço contra o Bolzão. Vai chover. Lá em São João Del Rey. E a gente vai descobrir junto quem fica com o Troféu em Confidência. Logo mais às 8h30 da noite. No primeiro duelo da decisão, a gente ganhou. A partida de 3x1 no Sul de Minas. E conquistou a vantagem para o jogo de hoje diante da sua torcida. Ficando mais próximo da taça. Como fez a melhor campanha do que o adversário no Mineiro. O esquadrão já tem aí a sua vantagem de poder perder por até dois gols de diferença. Do outro lado, o Bolzão em busca da quebra de um tabu diante do rival. Para faturar o bicampeonato. A equipe não vence o Atlético desde 2021. E vai precisar repetir o mesmo feito que fez diante do Itabirito na semifinal. Terá que vencer por uma diferença mínima de 3 gols nesta noite lá em São João Del Rey. E aí, para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Quem será o campeão do troféu em Confidência de 2024? Quem fica com a vaga também na Copa do Brasil de 2025? Eu sou Luísa Santana. Vou estar com vocês na partida de hoje nessa grande decisão. E ao meu lado, nos comentários, em torno da análise, Paulo Jamelio. Muito boa noite. Boa noite, Luísa. Uma boa noite ao nosso assinante. E realmente é o que você falou, né? Além do troféu, que é importante, né? Do troféu em Confidência, tem também essa vaga, né? Que é importante para a sequência do campeonato. Então, os dois times lutando. E como a gente vinha falando no Esquenta. É um passo muito importante que foi dado, né? Pelo Atlético, ganhando fora de casa de 3 a 1. E podendo até perder com dois gols de diferença. Dois gols de diferença dá o título do Atlético jogando em casa. Então, tem uma missão complicada o Pouso Alegre de reverter essa situação. Não é fácil. O time do Atlético é um time muito bem montado pelo Roger Silva. Um time que sabe o que quer. Sabe a importância, né? De começar bem o jogo e enfrentando a galera aí, ó. Com chuva, Luísa. Chuva aí em São João do Rei. A galera toda ali com aquela capa para evitar ficar molhada desde o começo do jogo. Olha como está chovendo lá. É, vai todo mundo se protegendo da chuva lá em São João do Rei. Vamos conferir então o histórico do confronto entre as duas equipes. A gente coloca aí na tela para você. Conferir foram quatro jogos e quatro vitórias do Atlético. Treze gols marcados pelo esquadrão contra apenas quatro gols marcados do Pouso Alegre. O último confronto foi no dia 23, o Pouso Alegre, né? Venceu a partida por ter três a um contra o Atlético. O histórico de confronto entre as duas equipes. A gente também falou antes no início da nossa partida com os dois comandantes. A gente com o seu mudão, o Roger, pelo lado do Atlético. Muita concentração, muita entrega. Entender logo o jogo, né? O campo é muito molhado, tanto quanto encharcado. Sabe que a gente tem uma vantagem. Foi construído, foi muito trabalho, mas nada ganha. A gente tem que fazer um grande jogo. A gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte, mas tem que ter atenção o tempo todo, né? O Pouso Alegre já aprovou, né? Aí já pode chamar o treinador do Pouso Alegre. A gente tem que entrar concentrado, fazer o nosso melhor e levantar esse troféu na nossa casa, que vai ser muito importante. Tá, então, comandante do esquadrão de aço. A gente falou também com o Gustavo Brancão, o comandante do Pouso Alegre. A expectativa, com certeza, são as melhores possíveis, sabendo que é o jogo que define a competição. Eu acho que nós temos que enaltecer todo o trabalho feito até aqui. Sabemos da dificuldade, o Atlético é muito forte dentro de casa, mas que possamos hoje fazer uma excelente partida. Estamos bastante comprometidos. Está saindo aqui merecedores de um resultado positivo e desse título que seria de grande valência para todos nós que aqui estamos. Tá aí, então, os dois comandantes, Roger e Gustavo Brancão. Bom, obviamente, uma palavra ali de muito respeito, mas falando justamente sobre a importância de faturar o troféu em confidência. É, é lógico que tem todo aquele discurso, né, Luísa? De respeito ao adversário, de que vai fazer a melhor maneira, que é um grande time e tal. Mas ali, isso é das câmeras para fora. Lá dentro, falamos, gente, vamos pegar. Aí já é outra questão. É, dentro do vestiário, falamos, vamos, o bicho pega. É o jogo da nossa vida. Temos que matar os caras, não deixar eles respirarem e tudo. Clima de decisão. E é o que tem que ser feito mesmo, né? É esse respeito dentro da regra, de todo o fair play. Mas na hora que a bola rola, né, Luísa? É o adversário. E, como dizia, né, aquele ditado, se tem que chorar alguma mãe, que chore a mãe deles. Não a nossa, né? Exatamente. Ó, Jameli é a melhor pessoa para falar aqui. Eu não tenho nenhuma experiência ali como jogadora. Mas o Jameli sabe dizer muito bem como é que funciona a parada lá dentro de campo. E final, né, é muito disso, né? A final é muito do lado psicológico também, né? Da confiança e de poder começar a jogar o problema para o outro lado, né? Porque se você vê agora, agora o Atletique já é campeão praticamente, né? Quando começa um jogo 3x1, com resultado fora de casa, essa torcida aí não passa pela cabeça dela perder o título. Mas quando o jogo começa a rolar, se o Pouso Alegre começa a pressionar, mostrar que está afim, não deixar o Atletique jogar, começam a vir as dúvidas, né? E daí o jogador com dúvida, o jogador que não está confiante, o jogador que não tem certeza do que faz, aí é complicado. Então, a parte psicológica numa final também interfere bastante. Aí todo mundo com a sua linha de chuva, vai se protegendo lá no estádio Joaquim Portugal. Obviamente, todo mundo com aquela ansiedade, aquela expectativa para essa decisão. Tem gente ali já jantando, viu, Jameli? Comendo ali alguma coisa, vai se alimentando. Já são 8h22, e depois... A hora da fominha, né? Exatamente. A hora da fominha. Vão bebendo, tem gente que prefere a água, tem gente que prefere outra coisa. Água que o passarinho não bebe, né? Exatamente. Mas isso daí é normal e é muito legal. Eu acho que faz parte, né, do futebol, né? Tem estádios que tem, né, a comida típica ali. Tem aquele sanduba de pernil, tem uns que são o cachorro quente, tem uns que são alguma coisa, mas a maioria ali com cerveja na mão, né? A verdade é que comida de estádio é uma das melhores, né? Essa que é a verdade. Concordo, concordo com você. Boa demais, porque tem toda a expectativa ali do jogo, né? E aí, até depois, no final, independente do que aconteça, a fome bate e aí é bom demais. É, e já passa, né, a ser até uma atração do jogo, né? Tem aquela que tem aquela pipoca com queijo que só tem no estádio, tem aquele outro que tem o tremoço. A pizza, né? Tem pizza, tem vários, né, pratos aí do estádio, né, que a gente come. Não só fora do estádio, mas alguns dentro do estádio também. E olha que legal isso. Isso eu acho muito legal, Luiz. A molecada que está entrando, é o futuro aí do atletique, dos torcedores. Alguns atletas podem sair daí também. Então, e essa experiência de entrar em campo aí junto com o árbitro, junto com os jogadores, eu acho que é muito legal para essa molecada aí. É uma memória muito bacana, né? Que vão levar aí para a vida, entrando com os jogadores daqui a pouquinho. A bola vai rolar para você acompanhar junto com a gente, é claro. Você pode participar, mandar sua mensagem aí no chat, dizer para quem você está torcendo. Se você acha que é o atletique que vai faturar essa taça em confidência, um título aí inédito, para o Esquadrão de Aço, ou será que é o Pouso Alegre que vai faturar, então, o seu bicampeonato nesta noite, lá em São João Del Rey. Então, manda sua mensagem, participa com a gente, deixa também o seu palpite para a partida de hoje, enquanto a torcida atletique vai subindo o seu som, vai fazendo a sua festa, é claro, para apoiar o atletique, que tem a vantagem. Venceu o primeiro confronto por 3x1, então, obviamente, vai jogar diante, junto com a sua torcida, nessa noite, e o Pouso Alegre vai vir em busca de reverter esse placar, assim como fez, como a gente já reforçou, na semifinal, lá diante da sua torcida, só que agora o cenário é diferente. Então, vem junto com a gente, participando aqui na NSpots para essa grande decisão do Troféu em Confidência, a gente trazendo todas as emoções lá desde o Campeonato Mineiro, na primeira fase, trazendo a repescagem, e a gente trazendo também o Troféu em Confidência. É verdade, Luiz, a gente transmitindo aí, mostrando todos os lados do campeonato, o lado do campeão, o lado do Troféu em Confidência, e o lado do desespero, quer se salvar aí, nesse triangular da morte, para permanecer aí, na primeira divisão do ano que vem, do Campeonato Mineiro. Inclusive, na segunda-feira, a gente tem duelo aqui na Nesportes, a transmissão de Democrata e Ipatinga, aí valendo o rebaixamento, e perder esse duelo, arrebaixado ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Pouso Alegre, já por ali, chegando junto, os jogadores atleticos, já em campo, e já vão escutando aí, o barulho que vai fazendo, a sua torcida, no Estádio Joaquim Portugal. Começa todo o protocolo inicial, para a grande decisão do Troféu em Confidência, que você acompanha, junto com a gente, na Nesports. Quem é que, patura, esse título? Será que teremos título inédito? Será que teremos bicampeonato? você acompanhando, junto com a gente, toda essa emoção, desde o início, e agora a festa, bonita, que vai acontecendo lá no Estádio Joaquim Portugal, é óbvio, para criar todo o clima. Atletique Iposo Alegre, nesta noite, em São João del Rey. É a festa bonita, hein, Luiz? A festa bonita aí, que a torcida, né, do Esquadrão de Aço, prepara, tanto dentro, como fora, olha lá, um show pirotécnico, aí, em São João del Rey, para começar bem, né, para dar moral, e para começar bem, para o time do Atletique, essa segunda parte, né, essa segunda perna da final. É isso, os 90 minutos decisivos, do Troféu em Confidência, e agora a gente vai para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Alô, alô, falando para a Teste. E aí A CIDADE NO BRASIL Ah E no executado em São João Del Rey, lá no estádio Joaquim Portugal, vamos escalar as duas equipes, começando pelo time da casa, o Atlético e o esquadrão de aço. Nessa noite que vem na sua meta com o Jefferson, a defesa formada por dois, Douglas Pelé, três, Léo Cruz, quatro, Salinas e com a seis, o Yuri. No meio de campo, cinco, o Diego Fumaça, com a oito, o Luciano e com a dez, o David Braga. Lá na frente, o trio de ataque formado por sete, o Wellington Torrão, cinquenta para Alisson, Carioca e com a nove, o Jonathans. A equipe, então, do Atlético para a partida de hoje. Do outro lado, o Pozo Alegre, também escalado, tem na sua meta um, Tiago Braga. Defesa formada por dois, Léo Príncipe, três, Alex Alves, cinco, Felipe e com a trinta, o Vinícius. Lá no meio de campo, oito, Henrique Rocha, onze para Nestor Mansur e com a dezenove, o Magno Ribeiro. No campo de ataque, quarenta e cinco, o Tiaguinho, trinta e quatro para Igor Gularte e com a noventa e seis, Paulo Henrique. A equipe, então, do Pousão, comandada pelo Gustavo Brancão, nesta noite, buscando aí, assim como o Atlético, o troféu em Confidência. Aí, aquela foto oficial, agora sim, aquela foto que todo mundo quer guardar do campeão. É, essa foto aí é aquela foto que, se as coisas saem da maneira que você pensa, é aquela foto que vai ficar guardada, né? Vai fazer pôster, vai ficar lá na sede do clube, a foto. Agora, se ela não sai do jeito que está planejada, essa foto aí... Ninguém nunca viu. Que é o Mick Jagger, né? Que deu azar e essa foto antes. E a diferença, hein? O Atlético tirou a foto só os onze. E o Pouso Alegre tirou a foto, a galera toda, o time todo, comissão técnica, todo mundo ali na foto. É, foi todo mundo junto ali. Então, essa foto oficial da final do troféu em Confidência de 2024. Tá aí a arbitragem da partida de hoje, que será comandada pelo André Luiz Esquertino Policarpo Bento. Assistentes a Fernanda Nandreia Gomes Antunes e o Pablo Almeida Costa. E no VAR teremos o Marco Aurélio Pazecas. Está aí, então, a arbitragem para o jogo de hoje. É, uma arbitragem. Tomara que a gente vê o VAR aí também, no VAR que está, né? O Marco Aurélio Pazecas já está ali preparadinho com a televisão, o Big Brother todo ali. É, agora voltou. Agora voltou, tá vendo? O Atlético foi bem demais. Voltou ali com a galera toda. Então, tem duas, né, o Atlético. Os 11 que vão começar jogando e a outra que é todo o staff, comissão técnica, o time inteiro, né? Até com jogadores reservas. Claro, peraí. O Zó Alegre vai tirar a foto com todo mundo. Vou tirar também. Ele chamou todo mundo ali para tirar aquela foto com toda a equipe, pessoal ali do banco de reservas. E também aquela foto oficial com a arbitragem, né, da partida. É verdade, né? A foto com a arbitragem que aí nesse começo todo mundo é amigo, ninguém briga com ninguém, está todo mundo contente e tal. Aí é só começar a final. O jogo esquenta. Daí o árbitro dá bronca no jogador, o jogador fica bravo com o árbitro. Fica aquela reclamação de cá, de lá, reclama com o quarto árbitro, com o assistente. Mas isso faz parte, né? Acho que tendo respeito e sabendo falar, sabendo conversar, eu acho que é uma parceria, né, entre árbitros e jogadores para que tenham um bom espetáculo. É, a gente tinha ali o Diego Fumaça, o capitão do Atlético e também o Alex Alves, o capitão, né, do Pouso Alegre. Ali, tirando aquela foto com a arbitragem do jogo de hoje, dessa grande decisão, no final, o troféu em confidência. É, ali arrumando ainda, né, o Alex Alves ali arrumando a bracedeira, o time todo, né, o Henrique Caivano, dando aquele último talento ali no braço do seu capitão. E a gente vê, né, Luísa, quando aproxima a imagem, hein, como está bom, né, o gramado aí do Joaquim Portugal, né? Tá muito bom o gramado, parabéns aí para o pessoal do Atlético, porque, ó, olha quando você vê nessa imagem aí, ó, tá muito bom mesmo, choveu bastante, né, o Roger mesmo falou, por causa da chuva, o campo tá curtinho, rápido, mas tá um tapete. É, a bola vai rolar legal, hein, para essa decisão, jogadores ainda naquele último papo, a gente já tem aí 8 horas e 33 minutos, só para criar ainda mais esse nervosismo. E aí, o troféu. E aí, quem será que vai levantar? Vai ser o campeão, Atlético ou Pouso Alegre? Tá por ali já o árbitro da partida, ajustando e verificando se tá tudo certo, então, para o início. Os primeiros 45 minutos da decisão vai ajustando o seu relógio o André Luiz Schettino e a torcida do Atlético segue na cantorinha, no momento em que apita o árbitro da bola tá rolando para a Atlético e Pouso Alegre. É a decisão do troféu em confidência de 2024. Já vem ali para cima o Pouso Alegre, a tentativa do cruzamento na disputa. A defesa do Atlético chega para lá, manda essa bola para longe. É lateral a favor do Pouzão. Tem ali uma pontua, o juizão, duas bolas em campo. O início de partida dos primeiros 45 minutos. Esquadrão de aço enfrentando o Pouzão. O chute manda essa bola para longe. Mais uma vez a defesa do Atlético. A bola fica em tranquilidade com o Pouso Alegre para recomeçar o jogo. Vai para o campo de ataque na tentativa. Lá na frente, a disputa. Tenta afastar o Diego Fumaça. A bola fica viva com o Pouso Alegre. A bola recuperada. Vem o Atlético. Boa bola na frente. A tentativa, o corte para cima da marcação. Na entrada da grande área, vem o passe. Um chute travado. A bola sai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a cobrança do Thiago Braga. É, mas o Atlético aí com um minuto já mostrou que quer chegar, né? Quer ir para cima e quer fazer o gol, né? O time não quer dar chance o Pouso Alegre gostar do jogo. Tenta sair jogando o Pouso Alegre. Lá para o campo de ataque. A bola passa. Boa oportunidade. Faz o corte para cima da marcação. O Paulo Henrique, o toque para trás. E a tentativa do chute do Camisa 96. Chute cruzado. Sai pela linha de fundo. E já pagando o geral. Brigando por ali o Jefferson. Porque teve liberdade agora o Pouso Alegre. É, e deixou o Paulo Henrique, né? Um dos jogadores mais perigosos. Veterano. Um jogador que sabe fazer gol. Um artilheiro. Quer dizer, Luiz, nós não chegamos nem aos dois minutos. Lance para cada lado. O jogo promete muito. Olha aí. Vai arriscando o Atlético sair jogando. É, pressionando por ali a saída de bola. O Pouso Alegre. Anda pelo alto. Chega aqui pelo lado direito. Ali o Jonatas. Acaba ficando com o Pouso Alegre. Tenta avançar o Henrique Rocha para cima da marcação. Está ali pedindo a falta. O esquadrão. A arbitragem manda seguir o lance. Dá vantagem. Vem o Atlético. Acaba ficando. O Vinícius. Na verdade, estava por ali o Magno Ribeiro. Ficou caído. Recebeu a falta. A favor do Pouso Alegre. Aí ele para a cobrança. O capitão Alex Alves. Andando lá atrás com o Felipe. Lá do direito. O príncipe manda lá na frente. Tenta avançar. Igor Goulart para sair da marcação. Tenta colocar essa bola na frente. Fica com ela. A defesa do Atlético. Jefferson. Dessa bola pelo alto. Meio toque de cabeça. Afasta o Felipe. Tenta ficar com a sobra. O Igor Goulart. Conseguiu se livrar da marcação. Colocou na frente. Falta para cima dele. O Igor Goulart já aparecendo no início dessa partida. Dez minutos ali. Já serviu o Paulo Henrique. Agora tentando ali achar espaço. Vem ele novamente. Vem cruzamento para dentro da grande. Agora a bola passa por todo mundo. Obra aqui com o Tiaguinho. Ele consegue chegar nela. Marcação para cima dele. Acaba saindo. Pela linha lateral a favor do Pousão. Vai botando o seu ritmo na partida. Vinícius. Vem para a cobrança. Uma distância que dá. A arbitragem está falando que a falta... Na verdade a cobrança é um pouquinho mais à frente. Aí ele se posicionando. Vinícius. Anda para dentro da grande área. Na disputa o toque de cabeça. Afasta a defesa do Atlético. Na entrada da grande área. A bola está viva. Faz o giro. O Paulo Henrique. Aí chega nela o Jefferson. Na tranquilidade. E ninguém para incomodar o goleirão do Atlético. Mais uma vez. Paulo Henrique. É. Paulo Henrique está com vontade. Está querendo. Está querendo complicar a situação do Atlético. E o jogo é muito bom. Luiz Acão. 4 minutos e 20 segundos aí. Um jogo movimentado. Um jogo como a gente esperava que seria. Jefferson. Manda a bola para o campo de ataque. Vai sobrar aqui pelo lado direito. Bola pelo alto. Fica com ela o esquadrão de aço. Está saindo jogando lá pelo lado esquerdo. Yuri. Veio volta a jogada lá atrás. Linas. Vão chegar aos 5 minutos dessa primeira etapa. Fala para o campo de ataque. É ali a reclamação de falta do Jonathan. Fica caído. Camisa 9 do Atlético. A gente manda seguir o lance. Igor Golarte. Mais uma vez aparecendo para roubar essa bola. Para ficar com ela a favor do pousão. Dá um chutão lá para frente. A bola para o campo de ataque, Nestor. Foi para a disputa. A bola fica com o Atlético para sair jogando mais uma vez. Pelo meio. A torcida vem junto. Boa bola. Enfiada para dentro da grande área. Veio o cruzamento. A bola passa, sai lá do outro lado. E fica se lamentando porque estava chegando o Jonathan. Chegando ali o Jonathan com um apetite para fazer o gol. Se de um lado a gente tem o Paulo Henrique. Que é experiente. Está querendo fazer o gol de todas as formas para o Pozo Alegre. E do outro lado o Jonathan também. Um jogador de 35 anos. Artilheiro. Já passou por vários clubes. Está ali. Está querendo. Está querendo fazer o gol. O jogo é muito legal. A gente vê que está movimentado. Os dois times com muita vontade. Comprometidos. Muita velocidade até agora com seis minutos de jogo. Aí vem de novo o Pozo Alegre. Tiaguinho acionando o Vinícius na ultrapassagem da evolução. Com o Tiaguinho invadiu a grande área. Invadiu a tentativa do chute. O chute cruzado. A bola passa. Esquerda. Pela linha de fundo. Jogada trabalhada. Tiaguinho conseguiu ali limpar a marcação. E arriscou a finalização. Camisa 45. E aí de novo. O Jefferson brigando com a sua defesa. Pedindo ali atenção. Porque teve mais uma vez liberdade para chegar e fazer a finalização para o Pozo Alegre. É. E daí o Jefferson também já dá aquela acalmada no jogo. Porque o jogo. Esse jogo de trocação aí. De chegar. Um jogo aberto. Que parte para cima um time. Parte para cima outro. Não interessa para o Atletique. O Atletique tem que tentar controlar o jogo. Tocar a bola. Ficar com a bola no seu pé. Ter uma segurança defensiva. Coisa que não está acontecendo até agora. E olha o Magno Ribeiro. Anda aqui do lado esquerdo. Boa bola com o Tiaguinho. Mais uma vez para arriscar. De longe. E dessa vez teve a reclamação do Paulo Henrique. Estava lá dentro da grande ar. Estava querendo essa bola. E aí o Tiaguinho resolveu arriscar mais uma vez. O troféu em confidência que foi disputado pela primeira vez em 2020. Entre os clubes aí que ficam entre a quinta e a oitava colocação da primeira fase do Campeonato Mineiro. Ou seja, quatro equipes. E que dá aí ao campeão, além da taça, o título do troféu em confidência, a vaga na Copa do Brasil. É, e uma vaga na Copa do Brasil significa muito, né, Luísa? Tanto na parte financeira como na parte técnica também, né? Além do Pouso Alegre e do Atlético, já jogaram também o Tabirito e o Berlante. Ficando, né? Na semifinal, essas duas equipes jogando aí em busca desse título. Bola acabou saindo. Lateral já feito, já cobrado pelo Atlético. Sai jogando pelo meio. Fechando os espaços. O Pouso Alegre. Pelo lado direito, o Douglas. Acionando o meio de campo. De pé em pé vai trabalhando essa bola o Atlético. Vem o lançamento do lado direito. Boa bola na tentativa do esquadrão de aço. Pra dentro da grande área na linha de fundo. A tentativa do cruzamento. A bola não sai pela linha de fundo. Chega a defesa do Pouso Alegre, dá um chutão lá pra frente. Toque de cabeça da defesa do Atlético. Tenta ficar um pouco mais com essa posse de bola. E no toque de lado. Mais uma vez, uma bola enfiada lá pelo lado direito. Acompanha a defesa do Pouso Alegre mandando essa bola pela linha lateral. É, e a gente vê ali o Roger, né? O Roger ali falando. O estádio Joaquim Portugal, ele tem uma particularidade, né? Que são os bancos de reserva atrás do gol, né? A gente vê aí o Roger em pé aqui. E o banco de reservas do Atlético. E do outro lado, né? O Gustavo Brancão na frente do banco do Pouso Alegre. Então, é uma particularidade. A maioria, 99% dos campos de futebol, os bancos, né? O banco de reserva e a área técnica é no meio do campo. Não é atrás do gol. Agora tá ali a bola recuada com o Jefferson. Ele tenta o lançamento. Aqui pelo lado direito consegue ganhar a vantagem. Invadiu a grande área. Vem o chute! A bola fica viva na linha de fundo. O toque pra trás! A tentativa do chute. A bola explodiu na marcação do pousão. Oportunidade do Atlético. Respondendo. Ela lá pelo lado esquerdo. Pra dentro da grande área. Mais uma oportunidade. O passe pra trás. Vem o chute! GOOOOOOOL! Do Atlético! É do esquadrão de aço! Pra aumentar ainda mais a sua vantagem. David Braga! Camisa 10. Isso! 1x0 pro Atlético que vai comemorar com seu banco de reservas. Comemorar junto com a sua torcida. Porque sabe que o gol é importante demais. E a gente confere de novo a jogada lá pelo lado esquerdo. E aí, cruzamento que vem pra trás na medida. O passe pro David Braga. Pra mandar um chutaço pra cima do Thiago Braga. E aí, sem chances pro goleirão do Pozo Alegre. 1x0 pro Atlético. É, e aí, no duelo da família Braga, deu David Braga, que faz o gol no Thiago Braga, que não tinha muito o que fazer. O Atlético já tinha tido uma ocasião, né? No cruzamento do lado direito. A bola passou, quase entrou. E daí, né? No segundo, o passe pra trás. É mais do que um passe, né? É um passe açucarado. Deixou na cara do gol o David Braga pra fazer o gol. Faz o gol. E agora, no agregado, né, Luísa? 4x1. Lembrando que, se fizer o mesmo número de gols, a gente vai ter aí o título pro Atlético. Então, tem que fazer um a mais o Pozo Alegre, que continua aí na pressão. Mas, agora, com 12 minutos. 4x1 no agregado. Situação complicada do pessoal de Pozo Alegre. E a bola tá, mais uma vez, recuperada pelo esquadrão. Vem avançando o passe pra dentro da grande área. A tentativa era com o Jonas. A bola fica melhor ali com o Thiago Braga. Lá pelo lado direito, acionando o Igor Gulati. Vem pra cima da marcação do Yuri. Boa bola pra dentro da grande área. A bola passa, fica nas mãos do Jefferson. Jogada rápida agora do Pozo Alegre. E, por enquanto, é aqui. Destaque pro Igor Gulati, que tá aparecendo ali pelo lado direito. É, olha que jogada. Boa jogada. A bola ali, o passe pra trás. Foi só empurrar, né? Foi só empurrar. Golaço na jogada coletiva do Atletique, né? A gente vê ali no agregado 4x0. Mas, não é 4x0. É 4x1. Estão tirando um golzinho aí do Pozo Alegre. O Pozo Alegre daí fala assim... Cara, é tão difícil jogar contra esse Atletique. A gente faz um gol. E ainda tiram o nosso golzinho. Mas, a situação complicada. Tem que fazer quatro. Quatro gols tem que fazer agora o time do Pozo Alegre. Exatamente. No agregado, 4x1. Tivemos os gols do Léo Cruz, o Alasson, o Carioca e o Jonatas. No primeiro confronto pelo lado do Atletique. E o Felipe Moreira, né? Que a gente viu lá no nosso esquento. Aquele golaço do zagueirão do Pozo Alegre. No primeiro confronto. E agora, o David Braga ampliando essa vantagem para o esquadrão de aço. Alba, essa bola bem demais do Jonatas. Já entrega do lado direito. Vem avançando o Atletique. A tentativa. Jonatas recebeu novamente na entrada da grande área. Já tem a ultrapassada do David Braga. O toque de cabeça, a bola sai pela linha de fundo. A jogada rápida do Atletique. Assustando ali a meta do Thiago Braga. É, e que qualidade. Que jogada enjoada. Olhou para um lado, meteu para o outro. Bom passe do Jonathan. E quase, quase chega ali na conclusão. Mais uma vez. O Atletique está jogando. Está bem, confiante. Está indo para cima. Não está dando oportunidade para o Pouso Alegre. Que começou com tudo. Mas agora já vai murchando. E a galera feliz da vida. Vendo aí o bom resultado. E o encaminhamento muito legal. Para conseguir esse troféu em Confidência. A torcida vai fazendo o seu barulho. A festa. Lá no Estádio João aqui em Portugal. Jogando junto com o Atletique. Que vai conseguindo. Então, colocar essa mão. A taça aí. Do troféu em Confidência. A jogada ali do Paulo Henrique. A bola fica com o Jefferson. Está perigoso. Na linha de fundo. Agora sim. Pega a bola para ficar. Na tranquilidade. E sair jogando com o seu campo de defesa. Somando lá do lado esquerdo. Tem a bola pelo alto. Forte demais. Sai de graça para a cobrança do Léo Príncipe. É, saiu jogando mal o Atletique. Mas a galera não quer nem saber. Nem viu que o goleiro, o zagueiro, o volante. Saíram jogando mal. Está todo mundo na festa ali. E quem também quer participar também da festa, né, Luísa? Pode mandar a sua mensagem aí no Instagram. Arroba Paulo Jameli. Manda aí. Arroba. Além de mandar, né? Em todas as redes da N Esports. Manda no arroba Paulo Jameli. Manda no... O que que está achando do jogo? Está torcendo. E o seu, Luísa? Underline Luísa com dois L Santana para você participar. O pessoal gostou bastante de mandar mensagem aqui nas nossas transmissões. Então, vem junto com a gente. Traz aí o seu palpite para esse confronto. Se está feliz, né? Se é o torcedor da Atletique ou se é o torcedor do Pouso Alegre. Por enquanto, está incomodado com esse placar, né? Mas provavelmente acreditando aí no seu time. É, tem que acreditar, né? Tem que acreditar. O futebol é um jogo que muda de repente, né? O 4x1 agregado ali. Se faz um 4x2, já começa a dúvida e vê. Então, o pessoal do Pouso Alegre aí tem que continuar acreditando. E o do Atletique tem que tentar fazer mais um, né? É aquele jogo que se faz mais um, daí já pode comemorar. Bola do Vinícius lá na frente. A tentativa era com o Nestor. Mansur. Ela vai ficar com o Atletique. Açaí jogando mais uma vez. A do lado esquerdo, Iuri. É, e o Iuri que teve uma participação importante no gol, né? Foi ele que chegou na linha de fundo. Foi ele que foi e fez o cruzamento, né? O passe para trás para o gol do David Braga. E está fazendo uma partida muito boa. Vai pegar na bola lá na frente. E aquele que está aberto lá, lá em cima, lá do outro lado. O Iuri Silva que deu um passe, né? Aquele passe para amigo mesmo, né? Um passe açucarado para o primeiro gol do Atletique. E vem o Pozo Alegre. A abertura pelo lado esquerdo com o Tiaguinho. Recebeu. Fez o corte para cima da marcação. Vem o chute para fora! A tentativa do Tiaguinho. Com desvio. Arruma o escanteio. Mais uma vez, balançando para cima da marcação. O Camisa 45. É, e o Tiaguinho é aquele jogador rápido, né? Jogador liso. Que gosta. Joga pela esquerda, né? É destro, mas joga pela esquerda. Então tem essa facilidade de cortar para dentro e bater. E se não fosse o toque do zagueirão aí do Atletique, ia complicar a vida do Jefferson. É, e as mensagens já começam a chegar aqui. Muita gente ligando, mandando um abraço. Perguntando do jogo. O Gil Arruda, nosso amigo aí, que está sempre acompanhando a gente. Grande Gil Arruda, um narrador nota mil, que narra Série A2, Série A, Série B, NBB. Então, um abraço. Ele manda um abraço para você, Luísa, que está acompanhando a gente, assistindo Gil Arruda. Um abração. Shazam para o Gil Arruda. É, Shazam. Está sempre aqui ligado com a gente na Inesportes. Valeu demais. O toque ali de cabeça antecipando o Felipe. Manda essa bola pela linha lateral. Vem para a cobrança o Yuri. Chamando a atenção dos seus companheiros, pedindo aproximação. Tem perto dele o Luciano. Segurado, manda mais à frente com o Jonatas. Uri. Passi pelo alto. Vem o Atletic mais uma vez, lá pelo lado esquerdo. E a tentativa do David. Mas, a parada do lance, marcado a posição irregular do ataque do Atletic. É, é irregular. E a gente chega nos 19 minutos agora. Um jogo que começou com o Pouso Alegre pressionando. Mas, daí, na qualidade, né? Na inteligência e na calma do time do Atletic. O time do Atletic fez o gol. Olha lá. Olha o Thiaguinho. Boa bola com o Nestor. Dentro da Grandiara vem o cruzamento. A bola fica viva na entrada da Grandiara. É a oportunidade do Pouzão. Então, manda lá para o campo de ataque. Volta com ela o Pouso Alegre. E, aí, se antecipa o Jefferson. É, e a boa jogada do Nestor Mansur ali, que chutou. A bola bateu na trave. Até tremeu a imagem aqui. Da pancada que o Nestor Mansur bateu, né? Uma jogada pela... O time do Pouso Alegre, pela esquerda aqui, pelo lado esquerdo do seu ataque, que está indo muito bem, Luísa. Está conseguindo envolver a defesa do Atletic. E está dando muito trabalho. Mais uma vez, o esquadrão. Do lado direito. Tenta avançar o corte para cima da marcação. Limpa bem a jogada. Entrega o passe de lado. Vem o chute. Pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a cobrança do Thiago Braga. E, aí, o chute, né? Do Nestor Mansur. O espaço que teve ali para a finalização. Camisa 11. É, e se a bola vier um pouquinho mais para dentro, o Jefferson não ia poder fazer nada. Pegou bem na bola com a canhota, né? Numa ultrapassagem a jogada ali do Nestor Mansur junto com o Thiaguinho. E quase, quase, né? No empato o jogo. Uma pancada de verdade na trave, dando um susto em toda aí a defesa e a torcida do Atletic. 20 minutos jogados. 1 a 0 para o Atletic diante do Pouso Alegre. Esses primeiros 45 minutos da decisão do troféu em Confidência. E o Brancão, que está ali atrás, passando a instrução, pelo que eu estou vendo, para o Henrique Rocha. É, tá? Parece que é um tempo técnico ali, né? Aconteceu alguma coisa, o árbitro parou, né? Deu essa paradinha aí no jogo. E claro, né? O Gustavo Brancão, que não é bobo nem nada, aproveita para dar instrução. Ah, é o Jefferson, né? Que está sentindo ali. O Jefferson está sentindo alguma coisa. E daí, claro, né? O Gustavo aproveita para corrigir alguma coisa, para passar uma mensagem para os seus jogadores. Porque o 4x1 ainda está muito longe. Vamos ver o que aconteceu com ele. Pelo visto, foi na hora ali da saída. Ficou sentindo o Jefferson. Ó, o Arthur, o Heves está mandando mensagem aqui para a gente, viu? No Instagram, mandando boa noite, falando que o Atlético está jogando muito. O Arthur lá de Piraúba, em Minas Gerais. Ah, concordo com ele, concordo com ele. Tem nome de craque, hein? Você que está acompanhando a gente na N Sports, que traz a Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de Tênis, feminino para São Paulo, Brasil e Alemanha. No ginásio do Ibirapuera, dias 12 e 13 de abril, o melhor do tênis aqui na N Sports, apaixonados por torcer. Então a gente aproveita, né? Para ver aí o gol do David Braga. E vai aumentando a vantagem do Atlético nesse duelo de hoje. É, e deu para ver mais uma vez a jogada do Yuri Silva, né? O Yuri chega no fundo e daí é aquele negócio, né? Ele não faz um cruzamento, ele faz um passe. Ele olha o jogador, ele vê o espaço e ele ajeita a bola para o David Braga. Daí fica fácil, né? Faz o gol, abre o placar, faz o 4x1 no agregado. Mas uma jogada de muita qualidade do time do Atlético. Muito consciente ali, para ver a chegada do David Braga livre. Mandou uma pancada indefensável para o Thiago Braga. O duelo dos Bragas, né? Como disse aqui o Jamé. Alex Alves. Essa bola pelo alto, lá no campo de ataque. Tenta afastar a defesa do Atlético. Dando um chutão lá para frente. O Douglas. Ela fica pelo meio. Também dá um chutão lá para frente o Pousão. Ela acaba saindo pela linha lateral. O Nestor tem pressa para fazer a cobrança. É verdade. E você falou bem, né? No duelo entre o Thiago Braga e o David Braga, quem gostou foi a Sônia Braga, né? Porque fez um golaço, né? O David Braga realmente fez um golaço. E aí tem que mudar. O Yuri deve ter sentido alguma coisa. A gente destacava a atuação do Yuri. Deve ter sentido alguma coisa ali, obrigando o Roger Silva a fazer a mudança. É, sai ali o Yuri. Daqui a pouquinho a gente confirma a substituição. Porque vem o Pousão. Henrique Rocha, abertura na esquerda. Vinícius já entrega com o Thiaguinho, que vai tentando achar espaço. Vai trabalhando o Pousão. Vai ser lá atrás. Alex Alves, Felipe lá do direito. Léo Príncipe mais à frente. E Nayan entra no lugar do Yuri com a 13. É a substituição do Roger. É, alguma coisa que aconteceu aí. Algum incômodo, um desconforto, alguma coisa física do Yuri. E o Nayan entra, né? Que normalmente joga pelo lado direito, né? Improvisado aí pelo lado esquerdo agora. É, a gente já vê ali. É lá do lado esquerdo. A bola recuperada pelo Atletique. David Braga. Foi carregando. Já entregou na direita com o Douglas Pelé. Avançando. Boa bola mais à frente. Wellington vem para o cruzamento. A bola chega viajando e passa por todo mundo. Saindo lá do lado esquerdo. A cobrança manual a favor do Pouso Alegre. Mais de 25 minutos. Vem para a cobrança Léo Príncipe. É uma cobrança complicada, né? Trabalhando com o Felipe. E aí pressiona a saída do Atletique. Chega junto. Vai sair jogando o Igor Goulart. Tem falta para cima dele. Ele está de boa. Quem se machucou foi o defensor, né? Ou melhor, o atacante ali do Atletique. Levou a pior na falta para cima do Igor Goulart. Ali, ó. Caído o Luciano. É, o Luciano leva a pior ali na dividida, né? Sentindo alguma coisa ali na perna esquerda. Desamarrou a chuteira também. Está aproveitando para dar uma esfriadinha. Porque apesar de a gente chegar só nos 25 primeiros minutos desse jogo. 25 minutos do primeiro tempo, o Atletique já começa a olhar para o placar, né? Já começa a olhar para o relógio. Porque tem uma vantagem muito grande e não quer tomar gol. Mais uma falta. Arando ali a arbitragem. E a torcida aqui reclamando, né? Ali para cima do juizão da partida, o André Luiz Esquertino. O pessoal mandando mensagem. Está por aqui o Arthur, o fato. Pedindo aí para mandar um abraço para a família. O fato que são todos atleticanos e estão acompanhando a nossa transmissão aqui na Inesportes. A gente manda um abraço para todo mundo que está ligado aqui junto com a gente. Deve estar feliz, né? Está feliz. É que nem o Bruno Oliveira também. O Bruno Oliveira que está junto com a galera lá. A turma do Matosinho estão assistindo o jogo com a gente. E muito contente porque é todo mundo do Esquadrão de Aço aí na turma do Matosinho. O pessoal participando, mandando mensagem. E junto com a gente na Inesportes, curtindo a grande decisão do troféu em confidência. Antecipa por ali o Douglas Pelé. Conseguiu afastar parcialmente porque a bola está recuperada. Paulo Henrique já faz a abertura na esquerda. Nestor para cima da marcação. Mas está marcado o impedimento na jogada do Camisa 11. Reclamando por ali o Paulo Henrique. Na posição do Nestor, que tinha recebido uma boa bola. A saída a favor do Atletique. A torcida agora faz aquela paradinha, hein, Jamel? É, fez a paradinha ali. A capela, né? Só na garganta aí a torcida do Atletique cantando. Feliz da vida até agora. Disputa. Conseguiu o toque de cabeça David Braga. Mas parado também o lance. Marcando o impedimento do Camisa 10. A equipe do Atletique, né? A equipe não avançou para as semifinais do Campeonato Mineiro. Pela primeira vez em três anos. O Alvinegro somou 13 pontos. Ficou com a segunda posição do Grupo C. E tinham América Patrocinense e Democrata GV. Ficou aí com a quinta melhor campanha. Geral, por isso, está disputando o troféu em confidência. E um trabalho muito bom, né? Tanto dentro como fora de campo. Aí do time do Atletique. E o Roger Silva, né? Que é um treinador novo. Um treinador que vem da base, né? Como jogador da base da Ponte Preta. Jogou em São Paulo. Jogou em vários clubes aí, né? O Roger. Jogou no esporte. Atlético Paranaense. Jogou no Cachila Reis. Sou do Japão. O time que eu joguei também lá no Japão. Então é um treinador... Foi um jogador, né? Que por onde passou, fez sucesso. E agora, como treinador, né? Está aí fazendo um belo trabalho à frente. Ele aí sendo o grande líder desse time do Atletique. É isso, né? Ele que estava lá no Primavera de São Paulo. Recebeu o convite para treinar o Atletique. Está aí no comando da equipe na final do troféu em confidência. E vem mais uma vez. Dentro da grande área, um chute na trave, na sobra! Gol! Do Atletique! É do esquadrão de aço! Jonathan! O artilheiro balançando mais uma vez. A rede para ajudar o Atletique na busca pelo troféu em confidência. Dá comemoração junto com a sua torcida, junto com seus companheiros. É! Ampliando ainda mais a vantagem do esquadrão de aço mais uma vez. Primeira oportunidade do Wellington Torrão à defesa do Thiago Braga. A bola acaba explodindo na trave. E aí vem os pés do artilheiro, que não desperdiça. Jonathan, 2 a 0 para o Atletique. É, e a gente acabava de falar de artilheiro. Acabava de falar do Roger, sem travante, matador, artilheiro. E daí o Jonathan vai e faz um gol de artilheiro. Faz um gol de número 9. Um gol de oportunismo. Um gol de quem está ali para fazer o gol. Quem está perto da área para fazer o gol. E aí ele faz o golaço, né? Primeiro uma pancada do Wellington Torrão. Tem a defesa, a bola bate na trave. E vai no pé do artilheiro, né? O cara que está bem posicionado. O cara que sabe tudo dentro da área. O Jonathan faz o 2 a 0. E agora no agregado, hein, Luísa? 5. 5 a 1 para o esquadrão de aço. É, o negócio vai esquentando. 5 a 1 no agregado. E a torcida vai fazendo cada vez mais a sua festa. Ah, essa quinta-feira à noite, se continuar assim, vai ser pequena. Ih, é quinta, amanhã é sexta-feira. Mas é sexta-feira de feriado, né? Exatamente. Aí sexta, sábado, domingo. Daí emenda, daí vem Páscoa, daí vai tudo. E o time do esquadrão vai passar uma Páscoa. O Coelhinho da Páscoa vai ser com muitos ovos bem recheados aí em São João del Rey. Olha a bola pela linha de fundo. A tentativa do Inayam. O chute! A finalização. Adivinha de quem, Jameli? É, mais uma vez pelo lado esquerdo. O passe para trás. Que o Yuri Silva estava fazendo muito bem feito. O Inayam continua, né? Chega na linha de fundo, faz o passe para trás. E olha, a bola só não entrou. Porque deu sorte ali o Alex Alves. A bola bateu nele. Se não, já era o terceiro gol. O Gustavo Brancão aí tem que fazer alguma coisa. Porque se não, vai cair uma goleada para cima dele hoje. É escanteio para o Atletique. Aí no detalhe, o Jonas. E a gente estava falando, né? O Roger Silva é a lei do Enz, né? Ele foi treinador do Pouso Alegre. O Gustavo Brancão também teve passagem pelo Atletique. Entrando por ali o esquadrão. A bola do David para dentro da grande área. É no toque de cabeça pela linha de fundo. É o Atletique vai botando pressão para cima do Pouso Alegre. E é isso, né? Não confortável com o placar que fez no primeiro jogo para não ter nenhum tipo de surpresa jogando em casa. Ah, mas é o que tem que fazer mesmo, né? Tem que partir para cima. Acho muito legal a atitude do time do Atletique de partir para cima e tentar ganhar o jogo mesmo, né? Não ficar especulando ali, esperando, né? Jogar com o regulamento embaixo do braço. Esperando para só o tempo passar. Parte para cima, vai, faz 2x0 e quer mais, hein? Vem por ali o torrão. Acionando o David Braga. Aí o bem da marcação entregou lá atrás com o Douglas Pelé. Vai trabalhando de lado. A tranquilidade, de pé em pé o Atletique. Kalinas. Mais à frente. Vem aqui pelo lado direito o Léo Cruz. Mais à frente, boa bola. Vem de novo o Atletique. Acionando o Douglas Pelé. Faz ali o break, trabalha mais atrás. Torrão. Pelo meio. Diego Fumaça. Passa atrás. Luciano. Sem muita pressa, né? Só aproveitando as oportunidades, os espaços por ali o Atletique. Léo Cruz. Mais uma vez e vem se aventurando no campo de ataque. Encontra o passe com o David Braga. Acabou perdendo ali o espaço. Mandar com o Luciano. Tem marcação do Magno para cima dele. Ele entrega de novo com o Léo Cruz. E aí vai ganhando o seu tempo. 33 minutos. 2 a 0 para o Atletique contra o Pozo Alegre. Vai colocando a mão. No troféu em Confidência. Do lado esquerdo, Inaian. Pelo meio com o Luciano e saiu. Piz um giro ali bonito. Para cima do Paulo Henrique. E a torcida gostou. E já começa ali com o Olé, hein, Jamel? É. Um 5 a 1, né? No agregado. 2 a 0. Jogando em casa. E o time joga bem. Não é que está fazendo o Olé porque está tentando humilhar o adversário. Não. Está tocando bem a bola. Em progressão. Chegando na frente. Joga muito bem o Atletique. Olha o cruzamento do Torrão. A bola passa por todo mundo. Dentro da grande área. Inaian. Chega a marcação. Para cima dele. Ele... A bola fica com o Igor Goulart. Tenta responder. Tenta colocar na frente. A bola sai pela linha lateral. Um desvio. Tentou ali avançar. Carregar. Arrancar essa bola. Agora o Igor Goulart. Ele mesmo é quem está ali, ó. Preparado para fazer a cobrança. Agora o juizão para. Porque ficou... Alguém caído, me parece, lá dentro da grande área do Pozo Alegre. Indo conferir. Lá o André Luiz. E é o Thiago Braga. É, o Thiago Braga sentindo ali, né? Não tem por que fazer cera o Thiago Braga, né? O time perdendo. E dá o tempo. Para o Gustavo Brancão tentar, né? Alguma coisa ali. Mudar a forma de jogar. Corrigir algum posicionamento. Porque realmente o Atletique... Tirando os cinco primeiros minutos que o Pozo Alegre foi para cima. Tentou e buscou o gol. O resto só deu o Atletique. O Atletique jogando bem. Mandando no jogo. Fazendo dois a zero. Cinco a um no agregado. E querendo mais. Então, muito legal aí a atitude. De muito legal a maneira de jogar do Atletique. Sob a batuta do Roger Silva. O Jamel tinha falado sobre eles, né? No caso aí dos dois comandantes. O Roger, inclusive, comandou, né? Dirigiu a equipe durante as primeiras rodadas da Série C. Do Campeonato Brasileiro. No ano passado. Pelo lado do Pozo Alegre. Do Pozo Alegre. E o Gustavo Brancão já foi comandante do Atletique, né? Além aí do Nacional, do Guarani, do Itabirito, do Mamoré, patrocinense. Então, tem passagens. Conhece bem ali o Campeonato Mineiro. É. Apesar dos dois treinadores jovens, né? Os dois têm 39 anos. Dois treinadores que estão aí num começo de carreira. Mas já mostrando, né? O bom trabalho e a ideia de jogo, né? Cada um tem uma ideia de jogo diferente. E os seus times representam muito bem isso. O Pozo Alegre tá tomando 5x1 no agregado. Mas é um time que joga, que sabe jogar. Que tem qualidade. Fez uma remontada contra o Itabirito importante, né? Pra chegar nessa final. E vai pra cima, ó. É, vem de novo. Lá do lado direito, cruzamento. A bola explodiu. Em cima do Inaian. Ela fica ali com o Pozo Alegre. Na bola recuperada pelo Henrique Roche. Disputa com o David Braga. Agno Ribeiro. Começando a jogada lá atrás com o Felipe. Toque de lado. Alex Alves entrega com o Vinícius. O passe mais à frente. Contando por ali o Nestor. A devolução com o Vinícius. Mais à frente. A tentativa do passe na entrada da grande área. Vem o chute! Do Paulo Henrique. Recebendo boa bola. Agora o Camisa 96. Tentar diminuir a vantagem que tem aí o Atletique. E consegue ali arrumar o desvio. É escanteio pro Pozo Alegre. É, e mais uma vez aí, né? O Paulo Henrique, pra fazer o gol. Demorou um pouquinho. E na hora que ele vai bater também, né, Luiz? Ele escorrega. Então dá tempo do defensor do Atletique tirar. Mas o Pozo Alegre não joga a toalha, não. E a bola pra dentro da grande área. Afasta o Jefferson. A bola sobra! A tentativa do chute. A bola sai por cima da meta do goleirão do Atletique. Aí de novo pra gente conferir. Essa bola parecia... Pegou a velocidade de sair pela linha de fundo. Afastou do jeito que veio por ali o Jefferson. É, e o Jefferson tomou um susto aí, né? Porque é a bola que ele rebate pra dentro da área. Dá oportunidade do ataque do Pozo Alegre chutar. Mas faltou um pouquinho de capricho. O jogo continua muito bom. Mas o Atletique, né, Luiz? Só perde esse título se quiser. Aí, tá saindo, ó. Na tranquilidade. Tem por ali o Paulo Henrique pra roubar essa bola. Tem ali a opção de passe. Nestor fez o giro. Entregou com o Thiaguinho. A abertura lá do lado direito. Chega o Léo Príncipe no toque. A tentativa da jogada. O Igor Goulart. Aí chega bem demais o David Braga. Pra roubar essa bola. Vem o Atletique pro contra-golpe. Devolução. David Braga na abertura pelo lado esquerdo. O Jonatas manda pra dentro da grande área. David Braga! Nas mãos do Thiago Braga. De novo o duelo dos Bragas, Jamelio. É, os Bragas contra Braga. E agora deu certo. O goleirão, né? O Thiago Braga conseguiu. Mas um contra-ataque. Numa transição muito boa. Muito rápida. Do Atletique. E eu acho que cada vez mais vai acontecer, Luísa. Porque o Pouso Alegre vai se jogando. Vai partindo pra cima. E vai deixando espaço. Na boa jogada, ó. Um passe um pouquinho mais caprichado. Um pouco mais pra trás. Era o terceiro gol do Atletique. É, dessa vez levou a melhor. O goleirão do Pouzão. Henrique Rocha. Lado, Felipe. Pelo meio, Magno. Boa bola mais à frente. Recebeu o Léo Príncipe. A jogada pra dentro da grande área. Vem o chute do Paulo Henrique. Travado. Igor Goulart. Liga, disputa. Vem cruzamento. A bola explodiu em cima do Paulo Henrique. A bola fica viva. Já saiu ali o Jefferson. É, Luísa. Chegando aos 40 minutos quase. A gente vê o Paulo Henrique já tá merecendo um golzinho também, né? Já teve duas, três chances. Tá brigando. Tá jogando. Agora há pouco fez uma jogada aí de comprometimento ali. Ganhando, né? A bola do Diego Fumaça. Roubando a bola do Diego Fumaça. É um cara que incomoda bastante. É um cara que tá sempre ali buscando o gol. E já mereceu um gol, né? Pra coroar aí. Pra recompensar todo esse trabalho. É, aparecendo toda hora por ali como opção o Paulo Henrique. Aí jogando na tranquilidade o Atletique, 40 minutos. E nessa sexta-feira, ó, pra você que tá ligado aqui com a gente, tem judô aqui na Inesports. Sete da noite, vamos acompanhar os nossos atletas do Grand Slam de Antalha, na Turquia. O judô é aqui na Inesports, apaixonados por torcer. É com ela o Jonathan, o Jefferson. Aí jogando de lado. Trabalhando ali as suas águas, Salinas, Léo Cruz. Chega como opção o Douglas Pelé. Acabou errando o passe. A bola vai ficar com o Pozo Alegre. Avançando o Vinícius. Boa bola com o Paulo Henrique na entrada da grande área. Tentativa era da devolução com o Vinícius que já tava se apresentando lá dentro da grande área. Já vem pro contra-golpe, olha o Atletique pelo lado direito, invadiu a grande área. Vem o chute cruzado! A tentativa da finalização fica se lamentando. O jogador do esquadrão de aço. A oportunidade que perde o Atletique. De novo, arrancada aqui pelo lado direito. E aí, consciente, já olhando ali o torrão pro cruzamento. É, e o Jonathan chegou ali pra fazer. É que se ele vai com a perna esquerda ali, Luiz, aí ele faz o gol. Ele quis dar com a perna direita, com a parte externa do pé. Pegou mal, a bola subiu. E era mais difícil jogar a bola por cima do jeito que ele jogou do que jogar a bola no gol. Mas, mais uma vez, o Atletique, em três toques, chega na linha de fundo. E quando chega na linha de fundo, os passes estão sendo muito bons. Essa não deu certo. O Jonathan tomou a decisão errada. Tinha que ir com a perna esquerda ali pra fazer a finalização. Fui com a perna direita, mas quase, quase ali o terceiro gol do Atletique. É, ficou se lamentando ali o artilheiro do Atletique. De novo, abertura lá pelo lado direito. Linha de fundo dá aquela segurada, o Douglas Pelé. É ponturrão, marcação pra cima dele, do Thiaguinho. A sai desviada pela linha lateral. É ali pra cobrança o Vinícius. Manda lá na frente com o Paulo Henrique, se apresentando. Mais uma vez, consegue receber a falta. É, e mais uma vez, vale dar uma menção honrosa pro Paulo Henrique, realmente. Eu venho aqui pegar a bola na lateral. Protegeu, tomou a falta, chega no ataque, luta, briga. É esse espírito, né, que precisa o Pouso Alegre pra tentar alguma chance de reverter isso aí. Ou pelo menos diminuir, né? Pressionando ali a saída de bola o Atletique. Teve a falta. Marcada fica ali na reclamação, a arbitragem em cima do lance. É, Luiz, aí quem não tá reclamando é a Jussara, né? A Jussara tá assistindo o jogo, lá torcendo pro esquadrão. O Bernardo, a Bia, a Tia, o Paulo, junto com a Jussara. Todo mundo torcendo lá pro esquadrão. Feliz da vida com esse resultado. Todo mundo coladinho aqui com a gente, acompanhando a Nesports. Essa grande decisão. É legal demais a participação de vocês. Vocês seguem mandando mensagem, hein? Seguem aí falando da onde você tá acompanhando, pra quem você tá torcendo. Participando comigo com o Jameli aqui na Nesports. Opa! Escapou ali a bola do Tiaguinho. Teve que voltar. Consegue a bola. E ó, de novo o Paulo Henrique. Já tocando com o Magno Ribeiro. Henrique. Anda à direita, Felipe. Eu passei mais à frente. Estou explodindo em cima do Léo Príncipe. Ficou melhor. Pra Atletique. Depois consegue o desvio. Manda essa bola pela linha lateral. E Nayan faz a cobrança. David Braga. Aí, dois jogadores pra cima dele. Rouba essa bola, o pousão. Paulo Henrique. Lá do lado esquerdo, manda a bola com o Tiaguinho. Aí tem dois jogadores. Não consegue ultrapassar. Trabalha com o Magno. Que resolveu arriscar de longe. E aí, conta com o desvio. É escanteio pro Pouso Alegre. Aí tem a cobrança. Vai ter mais uma oportunidade na bola parada. Pra tentar diminuir esse marcador. Aí pra cobrança o Léo Príncipe. É, e olha. A chuva não dá trégua aí em São João del Rey. Essa imagem. Detalhe aí. A chuva que vai caindo. Aí em Minas Gerais. Aí pra cobrança o Léo Príncipe. Tá esperando ali a autorização. Vem a bola viajando. Primeiro pau afasta de cabeça a defesa do Atlético. E mais uma vez. Vai ter oportunidade do contra-golpe. Acionando lá pelo lado esquerdo. Vem pra velocidade. Aí passa. Dá marcação boa. Jogada na entrada da Grandiara. Vem o chute. Tiago! A bola fica viva. Dentro da Grandiara. A oportunidade mais uma vez. Para o Atlético. O cruzamento Jonathan. Ela explodiu em cima da marcação. Escapou. Não consegue ficar com ela o Magno. Vem de novo o Atlético. Na entrada da Grandiara. Afasta. Chega junto. A marcação do Pozo Alegre. Jogo brigado lá e cá. E vem de novo o Igor Gulati. Pra cima da marcação. Já passou de um. Não passa no segundo. Não passa ali do Salinas. Que foi bem demais. E a bola não sai não. Já tá ali pedindo o David Braga. É Luiz. E cada ataque do Atlético é uma chance de gol. Que qualidade. Como faz bem essa transição ofensiva. Como chega rápido. Com bons passes. E vai envolvendo a defesa do Pozo Alegre. De novo. Lá dentro da Grandiara. Vem o chute. Aí vai ter reclamação do Jonathan. Vai ter reclamação do David Braga. Porque os dois estavam livres. Pra mandar essa bola pro fundo da rede. E aí mais um lance. Mais uma jogada rápida. Na velocidade do Atlético. Esse lance foi o anterior. A defesa do Thiago Braga. No chute do Douglas Pelé. É verdade. Depois do cruzamento ali. Do Douglas Pelé. Que ele quis jogar a bola entre o goleiro e a pequena área. Mas era um passe atrás. Era pra fazer o que aconteceu no primeiro gol. Aquele toque pra trás. Pra finalização dos atacantes. Que estavam chegando de frente. Aí cinco minutos. Vamos até o cinquenta. Nessa primeira etapa. Da decisão. Henrique Rocha lá do lado direito. Vai trabalhando. Toque de primeira do Léo Príncipe. Na abertura com o Igor Goulart. Vai trabalhando. Aí chegou. Marcação pra cima do Nestor. Olha lá. Sai pela linha lateral. Depressa ali. Pra cobrança. O Pozo Alegre. Alex Alves. Lá do lado esquerdo. Vinícius. Está na jogada. Não consegue avançar. Manda de novo com o capitão Alex Alves. No toque de lado. Henrique Rocha. O Atlético vai se fechando. Só esperando. O final. Dessa primeira etapa. Alex. A bola perigosa. Com Henrique Rocha. No recuo. Tiago. E aí por precaução. Manda essa bola pra longe. Lá pro campo de ataque. Escuta pelo alto. O Magno Ribeiro. Leva a melhor. O Atlético. Já. Sem muita pressa. Vai tocando ali a bola. No meio de campo. Léo Cruz. Gonçalinas. Tem sete minutos. E a torcida não parou um minuto. De cantar. Nesse primeiro tempo. Lá na entrada da grande área. No toque de cabeça. Tenta afastar. A defesa do pousão. Magno. Com o Léo Príncipe. Devolução com o Magno. Fica melhor ali. Pra chegada do Igor Gulato. Fica reclamando. Pedindo a falta. Avalinho em cima do lance. Pra marcar. A falta a favor do pousão. O André Luiz. Bom, aqui desse lado aí. Pelo visto. Não tá molhando ninguém, né? Tem ali a cobertura. Tá legal pros torcedores do Atlético. Ah, ali sim, né Luiz? Ali tem. A cobertura não tem problema da chuva não. E olha o Tiaguinho. Na jogada individual. Acionando o Paulo Henrique. Ele manda lá do outro lado. Boa bola. Com o Igor Gulato. Chega a marcação pra cima dele. Ele tava tentando chegar junto. Léo Príncipe. E conseguiu arrumar ali o desvio. É escanteio pro Pouso Alegre. Vai ter oportunidade na bola parada. Vem todo mundo pra dentro da grande área. Aí se consegue também um gol agora. Aí pro segundo tempo. É escutar o que tem ali a falar o Gustavo Brancão. Vem a bola viajando pra dentro da grande área. Afasta o perigo na sobra. Tiaguinho ajustou. Vem pro chute. Nas mãos e na tranquilidade. Encaixa essa bola o Jefferson. E aí sem muita pressa, obviamente. Vai ali falando com seus companheiros. Tem jogador do esquadrão caído. Se levantou com a ajuda do Paulo Henrique. Já vai ali em direção. A bola o André Luiz. Só recolocando a bola em jogo pra cobrança do Jefferson. 49 minutos e meio. Então a reta final desse primeiro tempo. Aí um Joaquim Lujo aqui em Portugal. Em São João del Rey. Pelo meio Magno. Ainda abriga o Pouso Alegre. Tiaguinho na virada. Magno na esquerda. Manda com o Paulo Henrique. Aí vem no carrinho bem demais. O Léo Cruz. Nestor fica com essa bola. Mas a arbitragem finaliza. O primeiro tempo de partida entre Atlético e Pouso Alegre. O esquadrão de aço vai vencendo 2 a 0. Com os gols do David Braga e do Jonatas. E aí no agregado 5 a 1. Pro Atlético diante do Pouso Alegre. Jamel. Um primeiro tempo impecável do Atlético. Poderia ter feito mais gols. Faz o 2 a 0. Como você falou. No agregado 5 a 1. Muita tranquilidade para o Atlético. Que está caminhando a passos largos aí. Para meter a mão nesse troféu em confidência 2024. É isso. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais de Atlético e Pouso Alegre. N Esports. Apaixonados por torcer. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por três semanas ou mais, pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura. Quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano 1000 antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. Oi, pessoal, sou a Maria Clara Pacheco, atleta de taekwondo. E você está aqui no N esportes. Você que completa 18 anos este ano. Atenção, o Brasil tem uma missão para você. O Alistamento Militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Cumpra sua missão. Aliste-se. Ministério da Defesa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E um prêmio Legenda Adriana Zanotto 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 E quando é campeão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto